Você está vendo essa máquina arrancando essas placas de concreto? Trata-se de uma obra de requalificação na Orla Atlântica, na região de Pituassu, aqui na cidade de Salvador da Bahia. E é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou mostrar como estão os trabalhos onde antes era uma via de trânsito, que ficava à beira-mar, mas em breve vai se tornar uma área de lazer para a população. E olhe como estão os desvios para a nova pista. E também os trabalhos de construção dessa via que ainda não foram completados. Também vou falar da construção de uma passarela ou um viaduto. Bem, vou explicar isso direito no decorrer desse vídeo. E durante o vídeo vou fazer uma pergunta de uma cena que fiz questão de mostrar, só para saber se você realmente presta atenção no conteúdo do VDS. Olha Maria, tem coisa para a gente mostrar e falar nesse vídeo. E como sempre digo, nossa documentação é repleta de informações, e belas imagens. E vídeos desse quilate só tem aqui na comunidade VDS. É nesse espaço que falo de obras e construções que interferem na arquitetura desse planeta chamado Bahia. Essa é uma terrinha bonita e complicada de viver. E eu que moro por aqui sei muito bem como é. Só vou pedir um pequeno favor de verificar se você já está inscrito nesse canal. É que estou com a cegueira de agarrar essa plaquinha de 100 mil inscritos do YouTube, e preciso muito de vossas ajudas para essa missão. Mas vamos tocar nosso roteiro, para não perder tempo, que hoje a nossa peleja vai ser grande. Mas o negócio é o seguinte, vocês estão vendo esses prédios em construção que ficam na Orla de Salvador? Para ser mais exato, eles ficam na região de Jaguaribe. Ou melhor dizendo, na terceira ponte onde o rio Jaguaribe encontra o mar. Essa é a forja desse manancial que tem suas nascentes no bairro de Águas Claras e Castelo Branco. E percorre um pouco mais de 15 quilômetros para encontrar o mar. E durante esse percurso passa pelos bairros de Jardim Nova Esperança, Cajazeiras, Nova Brasília, Troboji, Mussurunga, Bairro da Paz. E em seu trajeto, o pobre Jaguaribe vem recebendo esgoto à torta e à direita. E é exatamente nesse local, na terceira ponte, onde se encerram os trabalhos de reforma da Orla Atlântica. Esse projeto tem início na região da Boca do Rio, nas proximidades de Outra Foz. Só que a do Rio das Pedras. Outro coitado que é puro esgoto. Mas vou deixar esses dois coitados seguirem sua sina, que é encontrar o mar. E o que eu quero falar é das obras de requalificação da parte costeira. E todo esse trecho que vocês estão vendo aí, vou percorrer a pé e mostrar como estão os andamentos das obras. Essa é uma obra tocada pela Prefeitura da capital baiana, cujo orçamento é de R$ 135.423.000,00 em mais uns apurados. São recursos do próprio caixa do município e quem está à frente da obra é a SUCOP. Aqui próximo a esse posto de gasolina de bandeira BR, e que na verdade está interditado, acredito que seja para reforma. É nesse trecho que tem uma concentração de pessoas trabalhando na obra. E o povo está apanhando quente mesmo nos trabalhos. Aqui podemos ver essas trincheiras cavadas e essas caçambas estão derramando essas pedras aí. Não sei dizer o que será feito aqui. Imagino que seja uma área de estacionamento ou uma coisa parecida. Mais adiante, próximo ao posto do Saúl Amar, é onde será construído um retorno com acesso à Avenida Pinto de Aguiar. E tem outro retorno aqui próximo à Academia Hammer. Esse é para quem quer voltar no sentido itapuano. Nesse trecho aqui, é onde a pista volta a ser beira-mar. Como podemos ver, essa via já está pronta e aguardando sinalização e paisagismo. Olha só o tamanho dessa máquina. Ai, Maria, chega a estremecer o chão quando a bicha passa pela pista de asfalto. É meio mundo de terra revirada. É uma imensidão de entulho que deve ser aterrado em breve. E serviço é o que não falta por aqui. Essa vala aqui, com um monte de terra revirada, deve dar lugar a pista como essa aqui, composta com essas pedras como base no solo. Dessa forma, pode aguentar peso mesmo, sem perigo de afundamento. E essa cabine, que está esses três jovens sentados, foi o que restou da antiga pista de bicicróis que havia aqui. O que há no momento é essa imensidão de terras e entulhos. E esses pedregulhos aqui acumulados. Essa região fica próxima ao circo picolino, que permanece aqui, meio a poeira da obra, na guerrilha de sobrevivência. O velho circo parece invisível aos olhos das autoridades. Um local que poderia servir de escola e ajudar jovens ensinando as artes e outros ofícios. E mais adiante, próximo ao Parque de Pintoaçu, é onde acontece um desvio na pista. Esse desvio é por conta de uma obra que ocorre logo adiante. E o que, ao meu ver, trata-se de uma passarela misturada com viaduto. Eu ainda vou falar disso com muitos detalhes. E também vou mostrar os trabalhos na parte da orla onde foi desviado o trânsito. E ainda tenho uma pergunta para fazer para quem, de fato, assiste o VDS. Só que agora peço um minuto de atenção a vós-me seis, para fazer um agradecimento aos amigos e amigas que acreditam e confiam no meu trabalho. E que são membros do VDS. Salve, salve, meus amigos Yuri, Afonso, Wilson, Maurício e minha amiga Edna. E também fica meu agradecimento a Gesiel Caldas Conceição e Pedro do Canto Freitas. Esses dois guerreiros deixaram farelinho no Pix. E são essas pequenas ajudas que faz esse canal existir. Pois se eu fosse depender da monetização do YouTube, eu estava frito e com farofa. E fica o convite para você que gosta do meu trabalho e entende a minha dificuldade de manter esse espaço em funcionamento. Venha ser membro ou faça uma presença com o Pix de qualquer valor que você julgar importante. E é qualquer valor mesmo. Manda para cá que eu transformo em vídeos para a nossa comunidade. Mas vamos tocar nosso barco que nossa peleja vai ser grande. E continuando o processo, estou em frente ao Parque Metropolitano de Pintoaçu. Onde acontece a montagem dessa estrutura para uma espécie de passarela de pedestre com passagem de veículos por baixo. Essa vai ser a estrutura bem reforçada. Tipo uma ponte, uma coisa bem grande mesmo. Veja as imagens do projeto para vocês terem uma noção de como será o negócio. E a galera está agarrada no serviço para fazer essa montagem. Em breve serão colocadas as ferragens e em seguida receberá o concreto. Está aí, mais uma geral, para vocês verem como está o andamento da obra. E o pau está quebrando por aqui. Coisa linda de ver essas imagens. Mesmo nesse dia nublado, mas esse cavalo do cão bota pocando nesse trabalho de captação de imagens. Além dessa estrutura que já está sendo montada, também está sendo montada essa espécie de andane. Aqui para segurar outra estrutura. Enfim, vocês vão ver isso em breve. Nos próximos vídeos. Essa região fica bem próxima a esse coquerá. Onde também fica o canteiro de obras da empresa. Aqui na região do Ipituassu, também acontece uma obra da Embasa. Mas eita Embasa Ré, que só vive cavacando o chão. Está aí a galera jogando duro na empreitada. E é nessa região onde acontece o desvio do trânsito. Jogando os veículos de volta à beira-mar. Mas isso é provisório. Até a conclusão da via. Desse lado da pista já está pronta. Essa é retona aí. Essa pista é nova. E a antiga Avenida Otávio Mangabeira, agora se junta com a rua Carimbamba. A via de trânsito sentido Itapuã, que era beira-mar, foi interditada. E dará lugar a um enorme calçadão. É isso que vocês estão vendo nessas imagens do projeto. E aqui é como estão as obras atualmente. Essa máquina aqui, por exemplo, está arrancando o piso da antiga pista. São as imagens iniciais desse vídeo. Além do pavimento removido, estão cavando essa enorme trincheira. Estão colocando essas enormes tubulações aqui. Que eu não sei dizer se é para esgoto, para água potável ou calha de água de chuva. Quem souber, deixa nos comentários. Não me deixe ficar com essa dúvida. E tenha serviço por aqui, viu? E é nesse pé que estão as obras nesse trecho. Onde por muito tempo era passagem de veículos e em breve será uma área de lazer. Aqui terão 25 quiosques, bares e restaurantes, 4 parques infantis, 9 quadras de beat tênis, também uma quadra de futebol com grama sintética. O projeto foi feito pela Fundação Mário Leal Ferreira. E nesse espaço entre as quadras é onde acontece o desvio na Avenida Otávio Mangabeira. Daqui os motoristas seguem nessa nova via até a região de Pituaçu, conforme mostrei anteriormente. E tem outra coisa importante que esqueci de mencionar. Pelo cronograma da obra estipulado na placa de publicidade, o prazo venceu no dia 15 de janeiro de 2024. E nada de obra acabar. E como é de praxe, um presentinho aqui para esse projeto. O meu selinho de obra atrasada, receba pela caixa dos peitos. Infelizmente não tem como passar despercebido aqui pelo VDS. Uma coisa é certa, antes do mês de outubro esse projeto será inaugurado. E vocês sabem muito bem o motivo, nem precisa eu dizer o que é, né? Agora que já mostrei todo o projeto, tem uma pergunta simples para os mais atentos do vídeo. Em uma cena do vídeo aparece um casal de coruja. Em qual minuto do vídeo esses animais são vistos? Deixe um comentário no meu Instagram que eu quero saber quem é observador ou observadora. E desse modo eu concluo essa documentação no andamento das obras de requalificação dessa parte da Orla de Salvador. Essa região da cidade que esteve muito tempo abandonada e agora será requalificada. Já sabe que vou continuar documentando esse projeto até a conclusão total do serviço. E isso é um bom motivo para você se inscrever e acompanhar essas atualizações. Assim você fortalece a nossa amizade. E se quiser falar comigo, me chama no Instagram. Veja e comenta as minhas publicações. Também veja meus vídeos no TikTok. O link está na descrição do vídeo. E tá dado o meu recado. Por agora eu preciso voltar ao refúgio do guerreiro. Por isso eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagem. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E não saia do VDS. Veja como está o funcionamento do Tramo 3 e a extração do transbordo de Águas Claras. E espia como está a situação do Centro de Convenções da Bahia. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo.